A reforma da Previdência que foi tema da Jornada Nacional de Debates realizada hoje na Assembleia Legislativa. O evento que foi aberto ao público fez uma projeção de como será a vida dos futuros aposentados se as mudanças propostas pelo governo federal forem aprovadas. A Jornada Nacional de Debate, organizada pelo DIESE e centrais sindicais sobre a Reforma da Previdência, lotou a Assembleia Legislativa. O evento teve como objetivo discutir pontos do texto elaborado pelo governo federal que podem prejudicar o trabalhador. Entre as preocupações, a mudança da idade mínima para ter acesso ao benefício, principalmente para os trabalhadores rurais. A proposta do governo é mudar a fórmula de cálculo desse benefício. Imagine um idoso que está recebendo hoje um salário mínimo passar a receber, quando se aposentar, 400 reais. A reforma da Previdência também propõe a aposentadoria pelo sistema de capitalização, outro ponto polêmico e bastante criticado pelos representantes sindicais. 30 países fizeram essa reforma, dos 30 países, 18 já voltaram ao antigo regime. Veja o discurso falacioso. Nós vamos acabar com os privilégios. E ataca quem? Exatamente o vulnerável. Qual é o privilégio que tem o assalariado? O diretor-presidente do Sergipe Previdência também participou do debate. José Roberto falou da dificuldade que o governo enfrenta com o déficit de 100 milhões de reais por mês com a Previdência. Por ano, esse valor chega a 1 bilhão e 200 milhões de reais. Desde o ano passado, nós temos muito mais servidores inativos do que servidores ativos. Provavelmente nós vamos estar seguindo, em linhas gerais, aquilo que foi aprovado em nível federal.